Oi pessoal, tudo bem? Por várias vezes eu vim para a Índia, mas nunca havia visitado um templo famoso daqui, chamado Krishna Jamastam, também conhecido como Jambumi. O que acontece com esse templo é a importância histórica que está por trás dele. Krishna apareceu há cinco mil anos, como você bem sabe, porque você sempre vê os vídeos aqui do canal né? No entanto, se você também sabe, Krishna nasceu em uma prisão que ficava no palácio de Kansa. Então estou chegando em um templo e aqui podemos observar que a segurança é muito reforçada, por motivos que eu explicarei mais adiante. Mas observem que o segurança quer saber se eu estou carregando algum dispositivo de gravação, visto que neste local é proibido gravar qualquer coisa, qualquer tipo de filmagem. O que aconteceu foi que Krishna se manifestou aqui pela primeira vez e depois foi para Vrindavana. Depois de sua saída nesse mundo, um de seus últimos descendentes, neste planeta chamado Vyajanaba, que era bisneto de Krishna, construiu um belo templo nesse local. Mas com o passar do tempo, esse templo ficou em ruínas e por volta do ano 400, sob o reinado de Chandragupta, Vikramaditya, o templo foi reconstruído. Lá por volta de 1017, um governante muçulmano chamado Mahmud Gansni, ficou com inveja da beleza do templo e destruiu totalmente e ali construíram uma mesquita no local. Até que chegamos ao ano de 1150, onde o rei Durpideva Jantra, que era imperador de Maturá, construiu novamente o templo. Mas no século 16, Sikandar Lodi, do sultanato de Delhi, foi até Maturá e destruiu o templo. Aí se passou 125 anos. Bersink Bundala restaurou totalmente o templo e ele gastou uma grande fortuna na sua época. Isso foi por volta do reinado de Jahangir. Aí chegamos no ano de 1669, quando Al-Zareb, outro governante muçulmano, ele foi até Maturá e destruiu totalmente o templo. E ali ele construiu uma mesquita. E assim aquela mesquita ficou ali durante anos. Quando os britânicos tomaram a cidade de Maturá, em 1815, a área do templo foi leiloada. No dia 21 de fevereiro de 1951, o falecido Mahamana Panjit, Madame Mohana Malavia, tomou a iniciativa de reconstruir o templo, fundando o Shikrishna Jambumi Proust. O edifício foi finalmente construído devido aos esforços incansáveis de muitas pessoas. Então você entende o problema aqui? Esse local histórico teve muitos altos e baixos, com a destruição e reconstrução. Atualmente, vemos uma grande mesquita ao lado do atual templo. E o interessante é que nesse processo de destruição, construção, destruição, construção, destruição e construção, eles erraram o local certo e acabaram deixando livre o exato local do nascimento de Krishna. Como não se pode fazer nenhuma filmagem aqui, eu tentaria descrever o que eu vi. Tem um grande templo ali, onde centenas de milhares de pessoas o visitam, diariamente. Na época de festival, em setembro de Amastami, é quase impossível você entrar de tantas pessoas que visitam esse templo. Ali tem uma grande deidade de Krishna, existe uma deidade de Rama e existe também uma deidade de Jagannatha. Saindo do templo, tem um local onde era a prisão, um quarto subterrâneo. E até mesmo por ser subterrâneo, por isso que ficou escondido quando foram destruídos os templos. É um local totalmente sem janelas, sem grandes, mas com um grande portão, que possivelmente ele ficava fechado quando alguém estava preso. Embora existe uma grande tensão religiosa no local, porque aqui encontramos muçulmanos e hindus, ali me pareceu um local muito tranquilo e espiritualizado. Provavelmente por isso ele foi grandemente disputado por essas diferentes religiões. Então pessoal, lamento muito não poder mostrar a parte interna para vocês. Ali tem muitos desenhos no teto, como muitos templos hindus. Existem algumas relíquias que são expostas para as pessoas poderem ver, mas o jeito é você ir visitar o local e conhecer. Então eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura da Índia. E se você quiser ajudar com o canal, torne-se membro. Tem uma colaboração simbólica que muitas pessoas estão ajudando, tá bom? Até mais, um abraço!